Olá, muito bom dia pra você. Agora em Manaus, são 10 horas. Eu sou Gabriela Moreno e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. No mês passado, o caso de um adolescente de 15 anos que manteve relações sexuais com uma menina de 11 chocou muitas pessoas aqui em Manaus. Mas até que ponto os pais são responsáveis pelo que aconteceu? E porque mesmo aparentemente tendo o consenso da menina, o adolescente responderá na justiça? Veja na reportagem. O artigo 217-A do Código Penal criminaliza o sexo mesmo consentido com menores de 14 anos. É o que a lei chama de estupro de vulnerável. E tanto faz o agressor ser maior ou menor de idade. O crime só muda de nome e passa a se chamar ato infracional. A punição também é menor, até 3 anos. Casos como o do adolescente de 15 anos, que teria tido relação sexual consentida com uma garota de 11, levantam a questão da precocidade sexual. Uma menor de 14 anos, e nesse episódio em particular, a menina tinha 11, ela não tem maturidade para fazer nenhum tipo de consentimento. Esse especialista atende oito casos de adolescentes de 12 a 16 anos que começaram ainda crianças a vida sexual. Quando a gente vai ver o histórico de vida, muitas vezes esses pais tinham relações sexuais próximas desses filhos. Às vezes a irresponsabilidade achando que o menino não está vendo, pequenininho ali com 3, 4 anos de idade, ou que está dormindo. Tudo isso contribui também, além do acesso às redes sociais. Nas ruas, as pessoas desaprovam o sexo entre jovens. Por mais que a gente saiba que menino de 15 anos já, muitos já têm a vida sexual ativa, mas eu não acho correto. Mas quem pode ser responsabilizado pelo ato entre esse adolescente e essa menina de 11 anos? A escola, por não ter dado orientação sexual? Ou os pais, que não estavam presentes na vida desses adolescentes? É o que fomos saber com os especialistas. Para esse pesquisador do Núcleo de Estudo Interdisciplinar em Gênero, Família e Conflitos de Sexualidade da Universidade Federal do Amazonas, a responsabilidade sobre o ato não pode ser atribuída apenas aos pais. Os pais não são responsáveis pelo ato em si. Eu acho que falta uma responsabilização e uma educação em nível geral. Tanto dos pais em passarem para os filhos essas noções de idade do consentimento, de sexualidade, mas também falta uma relação mais geral no sentido de promoção de políticas públicas. Já para a OAB e para esse estudioso da sexualidade, os pais são os principais responsáveis pelos filhos e seus atos. Uma criança de 11 anos que não está na sua casa à noite ou em qualquer momento que os pais não tenham controle sobre isso, isso tem muita responsabilidade. Quem deve falar de sexualidade para os filhos são os pais. É uma educação que ela é de direito dos pais, não dos professores. E entre os jovens, qual a opinião sobre o sexo ainda tão cedo? O que você acha de pessoas, meninos da tua idade, ter relação sexual? Normal. Nesse tempo de hoje, praticamente parece ser normal. Eu acho que não está na hora ainda de eu manter relações sexuais. Independente de certo ou errado, e de quem é ou não responsável, os jovens precisam de orientação. E ela deve começar na família. Aumentou para 17 o número de mortes pelo vírus H1N1 no Amazonas. O número de pessoas infectadas com a influência A também subiu. Agora já são 69 casos registrados no Estado. Os dados atualizados foram divulgados ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde. O governo decretou situação de emergência por causa da gripe e solicitou do Ministério da Saúde a antecipação da campanha de vacinação para esse mês. E uma clínica particular de Manaus conseguiu, antes da rede pública de saúde, lotes da vacina contra a gripe H1N1. Cada dose custa 150 reais. O Ministério da Saúde se comprometeu em antecipar a campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1 no Amazonas. Mas antes mesmo da vacina chegar a Manaus, uma clínica particular anunciou pelas redes sociais a venda da vacina ao preço de 150 reais. No endereço indicado na página da internet, muitas pessoas se aglomeraram hoje em busca da vacina. Na clínica, ninguém gravou com a nossa equipe. O deputado federal Marcelo Ramos gravou um vídeo questionando a distribuição da vacina na rede privada. O deputado federal disse que o próprio Ministério da Saúde se disse surpreso com a situação. Nós tivemos o compromisso, quando da reunião do governador e da nossa bancada com o ministro, de que ele agilizaria a produção dos lotes do Instituto Butantan, que é quem faz em grande volume a vacina, agilizaria o processo de validação desses lotes pela Anvisa, para que as vacinas chegassem aqui primeiro na rede pública. E fomos surpreendidos com a informação de que um laboratório privado está vendendo vacinas. O ministro informou que a Anvisa liberou a vacina, produzida por um laboratório particular em São Paulo e não pelo Instituto Butantan, responsável pela produção do medicamento, que será usado na vacinação nesta segunda quinzena de março. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que entrou em contato com a Anvisa para saber a real eficácia da vacina que está sendo comercializada na rede privada. Mas também informou que a vacina pode ser vendida, desde que comprovada a sua eficiência. O Hospital da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas informou ao Ministério da Saúde que a vacina que está sendo comercializada na rede privada tem a mesma eficiência da vacina, que será enviada pelo Butantan. Apesar de produzida em outro laboratório, ela foi aprovada e liberada pela Anvisa. A seguir, a equipe amazonense de Karatê participa neste fim de semana da primeira Copa da Modalidade em busca da vaga para o brasileiro. É já, já!